Nós começamos o programa de hoje destacando o Corinthians, que também começou nesta quinta-feira a sua preparação para a temporada de 2019. O Timão começa o ano com trocas entre dirigentes e quem explica isso pra gente é o repórter Jonas Campos. O ano definitivamente começou para o Corinthians. A quinta-feira foi movimentada. Primeiro com o anúncio da saída de Alessandro, que em comum acordo com o clube, deixa o cargo de gerente de futebol. Nós tivemos um bate-papo hoje muito positivo, onde nós chegamos ao entendimento da não sequência na minha função hoje dentro do departamento. Tenho certeza que outro profissional ou a pessoa que assumir essa função vai ser tão competente quanto eu estive nesses cinco anos. O que tem definido hoje é que vai trabalhar com a gente o Sheik, o Emerson Sheik e o Wilson. Vamos dividir essa função do Alessandro. O Emerson, pela história que tem também, pelo tudo que já fez aqui pelo Corinthians e por a gente identificar que pode ser uma pessoa pra fazer essa ligação entre atleta, diretoria, comissão, que tem esse perfil. E o Wilson também é perfil, é perfil da pessoa, é um cara diferenciado, é um cara inteligente, é um cara que a gente acredita. Depois, o dia foi de apresentações de patrocinador novo e dele, do técnico Fábio Carilli, que está de volta ao Corinthians após seis meses na Arábia Saudita. Sauditas nos receberam muito bem, o trabalho estava muito legal, deixamos a equipe lá em quarto lugar, na frente de dois gigantes, que é o Al-Shabaab e o Itihad. Saudita, quero deixar bem claro aqui o esforço que o Andrés fez pra minha volta. E uma peça importante também nisso foi uma conversa que eu tive com o Ronaldo, que é uma pessoa que é meu amigo, que eu escuto demais. Aí sim comecei a pensar sim na possibilidade da volta. Fatores fundamentais para a volta de Carilli, que chegou a recusar outras propostas. Tive propostas de outros lugares, de outros países e até mesmo aqui do Brasil. Então, isso é uma verdade, mas a partir do momento que começou a andar, paramos de escutar tudo e só focamos aqui. O treinador retorna ao Corinthians acompanhado de sua comissão e num patamar bem diferente do que em 2017, quando assumiu o timão pela primeira vez. Eu confesso que essa expectativa de todos, eu acho melhor do que aquela no começo de 2017, onde eu já falei algumas vezes que eu não podia perder nenhum paro ímpar. E agora eu acredito que todos podem ter um pouquinho mais de paciência por tudo que aconteceu. E o time, já dá pra dar uma palinha, professor? Discutimos bem pouco sobre isso, até mesmo pra esperar a formação do elenco mesmo. Eu quero conhecer melhor esses jogadores que eu não tive a oportunidade de trabalhar. Não sei te dizer se a forma de jogar vai ser diferente, mas algumas peças vão ser diferentes, né? Depois de ter confirmado os cinco reforços pra atual temporada, Ramiro, Richard, Michel Macedo, André Luiz e Gustavo Silva, o presidente André Sanches, confirmou na entrevista coletiva que o meia Sornosa, que ainda não havia sido anunciado oficialmente, também defenderá o Corinthians em 2019. E o presidente do clube foi além. Disse que nesta sexta-feira, o atacante argentino Mauro Bosseri, de 33 anos, é esperado por aqui. Pra quem sabe, fechar negócio. O Sornosa tá tudo acertado realmente. Ele deve estar assinando hoje, demorou um pouco a burocracia do Fluminense, mas será, deve assinar hoje, já oficializamos hoje. O Bosseri chega amanhã de manhã, vai fazer o exame médico, e assim que fizer o exame médico, já assina o contrato também. E o Luan do Atlético Mineiro, vem ou não vem? Parece que o negócio esfriou. O Luan realmente tá frio. Vamos aí começar a semana novamente, porque pegou o final de ano aí. E o que acontece, o Corinthians não vai se dispor a pagar o que eles estão pedindo. A negociação era de outra maneira. E agora tá se mudando um pouco, mas vamos conversar ainda. Não tá descartado, mas vamos conversar. É o timão buscando alternativas pra temporada. É o início de mais uma era carilhe no Corinthians. Bom, boa noite Celso, boa noite Alberto Helena Júnior, nosso mestre. Boa noite a você acompanhando o Gazeta Esportiva. É um Corinthians que, pelo que passou o ano passado, acho que começa, vai, um pouco mais otimista. São reforços chegando. O Corinthians carece realmente de reforços. Está vindo um atacante, que era necessário. Lamento nesse momento ter esfriado do Luan. O Luan me parecia uma peça fundamental pro Corinthians. Partindo do princípio da saída do jogador de beirada, que é o Romero. O Romero, ele tem contrato até o final do ano, até o metade desse ano. E já está livre pra assinar um pré-contrato. Então deve fazer a independência financeira num outro lugar. O Corinthians não vai firmar um contrato alto com o Romero. E não é o grande elenco do Campeonato Brasileiro. Mas é um Corinthians que se movimentou. Vem Sornosa, vem esse atacante argentino que estava no futebol mexicano. Enfim. E a grande notícia é a volta do Carilli. Porque o Carilli é um montador de time. Já provou isso, pra surpresa de muita gente, que ele consegue montar bons times, fazer times campeões com o elenco reduzido. Se o elenco está um pouco melhor que o ano passado e já surgiu o Campeonato Paulista nas próprias mãos do Carilli, dá um ânimo a mais pra torcida. Na parte diretiva, Celso, o Alessandro já era pedra cantada que não ficaria. O Andrés está colocando as peças dele. Ele não tem uma simpatia muito grande pelo Alessandro. Vem o Emerson, não sei. O Emerson, pra essa relação jogador e diretoria, pode ser que funcione. Mas de negócio o Emerson parece que não entende muito. Teve aquele problema com os carros lá. Se depender do Everton fazer negócio, a coisa não vai ser boa. Mas é um cara que tem uma história dentro do clube. É um cara que conhece os jogadores, conhece o vestiário. O Wilson talvez agora possa ser remunerado por aquilo que ele não jogou dentro de campo. Porque ele deve estar encerrando a carreira, obviamente. Vai virar dirigente. E é o Corinthians se ajeitando. E numa expectativa boa, Helena, do que pode ser esse Corinthians nas mãos do Carilli. Fico otimista com esse começo de ano do Corinthians dentro da realidade. Uma realidade diferente de Flamengo, diferente de Palmeiras. Mas dentro do Corinthians, e chegando um técnico competente como é o Carilli, acho que o ano pode ser um ano de regular para bom do Corinthians. Boa noite, mestre. Boa noite. É, eu acho isso mesmo também. Acho que esses jogadores que vieram são mais ou menos do padrão do Carilli, né? O Sornosa, o Ramiro. Esse centro avante, não sei. O Sérgio. Trinta e seis anos? Trinta e três. Trinta e três? Trinta e três. Não, que seja. E não me lembro de tê-lo visto na seleção. Não me lembro de tê-lo visto fazer grandes partidas em algum time da Argentina ou da América do Sul. Enfim, é uma dessas contratações nebulosas que o futebol brasileiro gosta de fazer, né? Trazer jogador da América do Sul. E me faz lembrar que certa vez, conversando com o saudoso Caio Júnior, técnico, ele, eu disse pra ele o seguinte, porque vocês não vão tentar o mercado da África negra, né? Que tem abastecido o melhor futebol do mundo, que é o inglês hoje em dia, né? Por exemplo, que tem abastecido a seleção campeã do mundo, que é a França, né? É, porque senão não vamos lá, Angola, Moçambique, fica mais fácil, a língua é a mesma e tal. Falei, poxa, tem razão, não vou pensar nisso e tal, né? E não aconteceu nada. A propósito, o Garrafa disse que é um Corinthians melhor do que... Mas se a gente comparar, na verdade, quando o Carilli estava, ele tinha Rodriguinho, ele tinha Maicon, ele tinha Pablo, Balbuena. Sim, sim. Então, acho que ainda, se a gente comparar com aquele Corinthians que foi campeão paulista, É, mas talvez a comparação não seja com o Corinthians que é campeão. É o Corinthians, a comparação do Corinthians com o Corinthians, né? Não, é dentro da realidade atual do futebol brasileiro. Você tem aí o Flamengo e o Palmeiras, que são uma exceção. Ou o Grêmio, que tem um trabalho prolongado, contra o comandor Renato Caúcho. Ou o São Paulo, que pode vir a ser um bom... É, claro. Que contratou muitos jogadores interessantes e tal. Mas para por aí, o resto tudo mais ou menos japonês. E vocês estão meio desconfiados do Bocelli, que até tem bons números no futebol mexicano, tem média de 0,4 por jogo de gols, que é maior do que todos os atacantes que estão no Corinthians. São Augusto Tagou, que foi bem na temporada. Mas o Corinthians também não desistiu do Vagnelov. Só que existe aí uma, digamos assim, uma informação desencontrada. Lá, os jornais turcos dizem que o Corinthians vai pagar 3 milhões de euros pelo Vagnelov. O Corinthians já jura que não vai colocar nenhum tostão para repatriar o atacante. Mas enfim, mas ele segue no radar, segue aí na mira. E o Vagnelov não teria se apresentado hoje para um treinamento. Enfim, já parece que não está com o elenco, o que aumenta essa possibilidade. Independentemente da chegada do Bocelli, eu acho que aí também seria um bom reforço, Celso. Acho que seria um bom reforço. O Corinthians precisa de homens lá na frente. O campeonato é longo. Ah, tem o Gustavo, vamos torcer para que ele possa se encontrar no Corinthians agora. Então você fica com o Gustavo, com o Bocelli, com o Lov. Você tem que dar opções para o treinador. Ele tem loja. É, você tem que... O Jonathan não sei se dá para contar. Não, não, esse não, não, Celso. Vamos continuar com o programa, não vamos, né? Não vamos transformar o Gazeta Esportivo em uma instituição de caridade, né? Que o Jonathan, com todo o respeito, esse não virou, não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem salvação. Eu me lembro só de um jogo do Gustavo, que lá no... Chegou do Criciúma, com o fome de atilheiro. Ele perdeu um gol e aí todo mundo olhava para cima reclamando da atilha. Oh, o que vocês contrataram? E, de repente, ele dá a volta por cima e volta com uma esperança. E passou pelo Corinthians sem marcar nenhum gol atacante, pô. E volta para o Corinthians, futebol tem essas coisas, né, Helena? Mas ele marcou, se me pare a memória, ele marcou 30 pelo Fortaleza? Foi, foi, eu não tenho o número preciso. É, acho que foi uma... Foi uma campanha expressiva dentro de uma Série B, foi uma expressiva. 30 gols. Merece respeito, vamos torcer por ele. Foi mais do que o Bocelli... É, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.